e estamos voltando agora pessoal da pescaria fomos botar as redes e amanhã cedo a gente vai ver o resultado olha só o mazão de água aí ó é o rio são francisco tá aí o joquinha aí ó joquinha pescador olha só pessoal só um aí pessoal amanhã a gente mostra o resultado da nossa pesca olá meus amigos já vinhamos do rio agora e a pesca hoje foi foi boa demais ele tem uma basquete ali quase uma basquete de peixe mostra esse peixe graúdo aí pai olha é os tambaques pessoal muito grande mostra os outros aí aqueles ali pessoal são pial pialcarpa e esse daqui pessoal é o tucunaré e esse aqui é a tilápia e aquele ali é o peixe que mais a gente pega são as bebas pessoal e esses ali ó a piranha vermelha e o tucunaré e esse aqui é um barco de de um amigo nosso pescador um abraço a todos aí meus amigos espero que vocês tenham gostar da nossa pescaria e até o próximo valeu